Encontramos uma feira aqui, a gente vai dar uma olhadinha aqui no que a gente acha aqui, nos preços. Eu acho que essa feira aqui é semanal, porque hoje é sábado, então deve ter toda semana aqui. Ó, os precinhos bons pra caramba, a camiseta por 2 euros. 3, ó. Hã? 3 euros. Ó, 3 euros. Bom, ó. Ó, grosso. Bem grosso, ó. Olha a camisinha. Legal. Tem mais coisa, depois a gente vai lá. 3 pares de meia por 1 euro. Eu achei bem barato. Aqui, ó. Bom, né? Sapatinho por 12 euros. 18. Isso aqui é 5 euros. Tá bom, não tá? Eu acho que tá. Olha, ele não molha. Vou perguntar qual que quer. Eu vou levar esse aqui. Pra que fosse dessa bota. Ó, calça masculina por 5 euros. Coletinho infantil, 3 euros. Bolezinha? 2 por 5. 2 por 5. 2 por 5. 2 por 5 euros. 2 por 5 euros. E desse lado aqui as frutas, ó. Nossa, tá bonito. Olha o tamanho daquela cebola. Uma banca de massas aqui, ó. Esse negócio que eu nem faço ideia do que é. Esse daqui é uma barata. É ravioli. Ah. Tudo ravioli. Ah, ravioli. Vim, ó. Apenas, vai. Dirame fora da uva. Vamos lá. Queijo. É tipo da torta minosa. Dentro, a crema faz a fincheira. Muito bem. Queijo. Sim. Olha o quanto do queijo. Tá bom, hein? Tem até vinho ali, ó. Esse salame. É, eu falei. Bandejão de morango a 3 euros Aqui tem uns legumes bem bonitos Mas em comparação com Portugal Mais caro, né? É bem mais caro Tudo juntinho, bastante coisa Kiwi 6 euros 6 euros o quilo As flores para o dia das mães Festa de la mama Bergone In oferta 7 euros Bandejinha de ovo 6 euros 2,30 euros Tá caro, hein? Olha o favorito que foi Deve ser bom É bem diário É inteira? Não, ele corta lá Ele corta, mas se você quiser levar inteira, isso é por peso Eu acho, vamos ver Azeitona normal, verde A Jaca achou um par de tênis para ela Porque o tênis dela já rasgou embaixo Estava entrando água Depois eu mostro para vocês Aí comprou isso aí para ver se serve Dá para não ficar sem nada É, tá bom É, tá bom É, tá bom A compra do tênis Sapatinho por 5 euros, tá bom O meu hoje aconteceu isso Ele abriu, ó E daí ontem choveu E daí a água puxou Chupou, né? A meia Molhou todo o pé Deixa no canto se alguém quiser levar Ontem choveu o dia inteiro E aí a Jaca ficou com o pé todo molhado E aí é ruim ficar com o pé molhado Muito tempo Então por isso que ela precisou trocar o tênis Foi E também esse tênis dela Ela tinha já fazia bastante tempo Já do morro É, eu usei bastante ele Nossa, eu adorava ele Mas agora eu tive que desfazer Porque por conta de entrar água não dá E aqui está chovendo bastante E agora começou a chover de novo E a previsão é chuva esse final de semana É, chuva Nós vamos ficar pouco tempo aqui na Itália Em Milão é tudo muito caro E é tipo assim, é lógico A gente sabia que era caro, né? Mas a gente veio mesmo só para poder conhecer Conhecer, turistar, passear Gastar o mínimo possível Para você vir aqui para Milão é um, dois dias Já está ótimo, é o suficiente É o suficiente Mas que isso não dá Tem que ter muito dinheiro E a gente não está podendo acampar Também não é permitido pedir carona Então a gente não vai conseguir se locomover aqui É, não vai ter como ficar muito tempo É porque ônibus A gente já está vendo para sair Também é um pouco caro ônibus aqui, metrô Então vamos ficar pouco tempo E aí estamos vendo no Japão onde que a gente vai A questão da barraca É, a gente É um pouco de sorte Porque a gente sabe que vários países e várias cidades não é permitido Até no Brasil também Tem locais que são proibidos No litoral, por exemplo Mas... Mas com uma conversa você consegue, né? Mas aí a gente... Mas aqui já é mais difícil, né? Agora paramos para almoçar e vamos comer a pizza A gente queria provar a pizza daqui E olha, bem grandona Bem boa, quente E os caras não deram talher, não deram nada É, como camão, né? É porque é pizza Ah, mas... No Brasil não tem isso Mas está com uma cara boa, né? Bom, né? E olha São oito pedaços, né? Oito pedaços Aí dá para a gente dividir Vai sobrar ainda E eu acho que ainda sobra É o que você achou? Hum... Boa, né? Hum... A diferença dessa aqui Para a nossa lá no Brasil É que lá no Brasil Dependendo da pizzaria A pizzaria vem mais recheio E não vem azeitona, né? A daqui não tem azeitona Não tem azeitona É bem simples mesmo Mas a massa vem no recheio, né? É É bem simples Mas é boa a massa É boa É bem boa Olha só que coisa doida Lembra da estação central Que nós mostramos aqui Assim que a gente chegou Aqui em Milão É... A gente estava aqui, né? E aí Não tinha onde dormir, né? Como sempre E aí eu fui Conversando com um rapaz Que ele é funcionário Aqui da estação Aqui E ele é do Egito E ele disse que gosta Bastante do Brasil Gosta bastante de De brasileiro Aliás E aí Eu perguntei pra ele Se fechava Pra gente Tentar dormir sentado No banco aqui E ele falou que fechava Aí ele Começou a tentar ajudar a gente Da forma que ele podia E aí ele foi Conversar com Com o policial Que com Aliás Com os policiais Que fazem Prontão aqui E aí Deixaram a gente dormir Dentro da estação central Né amor? Isso Então já montamos Nosso colchão Aqui no chão Vamos dormir dentro Dessa Vamos dormir dentro Dessa estação central De Milão E bom que a gente Vai ser vigiado É Vai ser bem tranquilo Vamos descansar É porque essa noite passada Aqui não dormimos nada Vamos embora Bora descansar Aconteceu uma situação Um pouco Um pouco chata Aqui agora O chefe Do Do pessoal Que deixou A gente dormir Aqui dentro Pediu pra gente sair E aí Foi Bem Rígido Pra gente sair Aí A gente começou A desmontar As coisas O colchão Aqui né E aí Ele foi lá na frente E conversaram lá E aí Ele voltou E pediu Pra gente esperar Aqui E aí Eu não sei Se ele vai Deixar a gente Ficar aqui Ou se vai Conversar Com a gente Não sei o que vai fazer Só pedir pra gente esperar Vamos esperar aqui pra ver É É Vamos ver Sentamos aqui Colchão na mão Vamos esperar Vamos esperar aqui Vamos sair daqui da Itália Aqui na Europa Tem empresas aéreas Que fazem voos baratinhos Como esse que a gente vai pegar Que chamam voos Low cost A gente já disse isso um pouco No último vídeo E nós achamos muito barato mesmo Assim 5 euros cada um 10 euros Dá 60 reais quase aí 60 reais No Brasil A gente não roda De uma cidade Pra outra Assim Então assim É bem barato E acaba compensando A gente ia pra Roma Mas Pra ir de uma cidade pra outra É muito caro Caro também E aí Pô Assim Se ia pagar 80 euros Nós dois Pra ir pra Roma E vamos pagar 10 euros Os dois Pra ir pra Hungria Então vamos pra Hungria Entendeu Tem coisa que acaba Não valendo a pena Talvez uma outra oportunidade Talvez a gente venha Quando a gente tiver Com um carrinho E tal Aí talvez a gente volte Mas nesse momento Aqui não vai virar não Isso Vamos embora então Vamos lá A gente tava Vendo Pra gente ir pra Pra Marrocos Mas por enquanto Não vai rolar Porque Eles estão pedindo O teste de PCR Aquele feito Em laboratório E aqui Tá muito caro Aqui na Itália Esse teste é caro demais Então nós Não vamos fazer agora Nós achamos Uma outra passagem Também baratinha Pra Hungria E aí nós vamos pra lá E aí vamos ver Se a gente acha O teste Lá Aí se tiver lá Baratinho o teste Aí nós saímos Da Europa E vamos pro Marrocos Bora 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 E aí E aí E aí E aí E aí E aí O que é isso?